Você sentiu que a sua ansiedade ficou mais forte depois do período da pandemia? Respiração mais curta, pensamento agitado, dificuldade de se concentrar, medo do que pode acontecer de ruim a qualquer momento, sua qualidade de sono piorou. Então você precisa saber que sentir muita ansiedade não é culpa sua. Estudos da neurociência hoje provam que os nossos cérebros são mais ansiosos devido ao contexto em que eles se desenvolveram. E com tudo que o mundo passou e vem passando nos últimos tempos, isso se agrava ainda mais. Ou seja, não tem como você fugir da ansiedade. É preciso aprender a lidar com ela. O problema é acreditar que excesso de ansiedade é normal e que você tem que lidar com isso sem a ajuda de ninguém. Pedir ajuda e escolher um bom recurso para diminuir seus níveis de ansiedade, aí sim é sua responsabilidade. Para você entender um pouco melhor, a ansiedade é um mecanismo criado pelo cérebro pelo bem da nossa sobrevivência. Quando o cérebro reconhece uma situação de perigo, ele ativa as conexões dos neurônios que, por sua vez, vão liberar substâncias químicas que preparam o nosso corpo para lutar ou fugir, ou seja, nos torna reativos para a gente conseguir sobreviver. O que pode, de fato, salvar as nossas vidas em situações de verdadeiro perigo. O que acabou acontecendo é que essas reações cerebrais viraram rotina e acontecem mesmo quando não existe uma situação de perigo real. Você já percebeu que, às vezes, você responde uma pessoa com mais agressividade do que precisava? Sente uma irritação sem explicação? Que só de ler uma manchete de notícia a sua boca fica seca e seu coração dispara? Que você tenta ler a página de um livro, mas precisa voltar três, quatro, cinco vezes no mesmo parágrafo para conseguir entender o que está lendo? Que você está num lugar fazendo alguma coisa, mas sempre tem uma sensação de que deveria estar em outro lugar fazendo outra coisa? Pois é, a gente convive com um excesso de ansiedade que, além de desnecessário, ainda provoca sintomas muito desagradáveis que podem nos paralisar, nos deixar esgotados, exaustos, confusos e agitados ou, ainda, em casos mais extremos, provocar crises de pânico. E o que fazer para lidar com isso, então? A própria neurociência já mostrou que o melhor antídoto para lidar com esse excesso de ansiedade é a meditação, porque ela nos ajuda a perceber de forma real e tranquila o que está acontecendo fora da gente, quando a gente aprende de verdade a observar o que está acontecendo por dentro. Só que aí você me diz, Carol, acontece que para mim é impossível meditar com esse excesso de ansiedade, com a mente tão agitada. Tentar meditar faz eu me sentir pior ainda. E eu quero dizer que eu te entendo perfeitamente. Você tem razão. Realmente, tentar utilizar os métodos mais conhecidos de meditação, como fechar os olhos, ficar em silêncio, prestar atenção na respiração e não focar em nenhum pensamento, pode ser desesperador para uma mente que está funcionando a mil por hora. Eu sei como é isso. Eu também trabalho a ansiedade na minha própria vida há muitos anos. E mesmo sendo psicóloga e conhecendo muitas técnicas de controle de ansiedade através da ciência e da meditação, eu posso te afirmar que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida e me ajudaram realmente a lidar de forma eficaz com a ansiedade foi a arte da caligrafia. E é por isso que hoje eu ensino e divulgo essa arte. E ver os resultados que acontecem na vida dos meus alunos é o que me dá cada dia mais certeza da razão pela qual um dia eu fui apresentada à caligrafia artística. Dá só uma olhada. Além de você alcançar o que você quer, que é uma letra melhor, uma letra bonita, no meu caso, eu queria uma letra bonita, a tia Carol trabalha com a gente de uma forma que faz com que a gente vença alguns desafios pessoais que a gente tem. Porque a gente vai melhorando a letra e vai trabalhando alguns aspectos ruins que às vezes a gente tem e não gosta. Por exemplo, não se sentir capaz, se sentir ansiosa. E aí o treino ajuda a gente a diminuir essa ansiedade. Gente, eu não acreditava, mas realmente você começa a fazer da maneira como a professora ensina, a tia Carol ensina, então a sua ansiedade vai diminuindo. Agora você pensa, uma pessoa que tem um pensamento que parece que um atropela o outro. Minha cabeça sempre cheia de pensamento. E aí você consegue parar, focar e parece que tudo flui. Então assim, pensei isso, é maravilhoso. Vai muito além de uma letra bonita, sim, do que eu realmente queria. Porque eu percebi que eu melhorei a minha memória. Eu percebi que eu ganhei mais autoconfiança em algumas realizações. Eu também percebi a coordenação, melhorou demais. O meu é emocional também, eu estou conseguindo controlar bastante a ansiedade. Então assim, além de você querer ter uma letra bonita, ainda te proporciona várias outras coisas. E eu era uma pessoa, tem aquele filme, comer, rezar e amar, né? Da Julia Roberts, que ela está fazendo meditação e depois de um minuto ela acha que já passou uma hora, né? Então eu sou uma pessoa mais ou menos assim. E que com a meditação comecei a criar um pouco mais de calma para fazer as coisas, né? E ajuda a desestressar também, porque quando você está fazendo uma letra, está procurando desenhar aquela letra, você se acalma, né? Então isso tem virado um vício, um bom vício, né? E isso tem me ajudado bastante também. Pedir ajuda para lidar com a ansiedade não precisa ser necessariamente indo a um psiquiatra e tomando medicamentos controlados. Não precisa ser através de um sistema tradicional de terapia. Não precisa ser um processo chato, ou pelo menos não só isso, ou nada disso. Eu tenho uma oportunidade diferente para você. Para lidar com a ansiedade, você pode usar a sua letra, através de um hobby delicioso que vai te dar muito prazer e você vai conseguir meditar sem ter que passar inicialmente por aquela sensação meio sufocante de fechar os olhos e tentar acreditar que é capaz de não pensar em nada. Você vai aprender a focar a sua atenção de forma leve para produzir beleza e harmonia com seus traços. E no fim das contas ainda vai ter uma letra de artista. Eu sou Carol Negem, calígrafa há 25 anos, psicóloga e professora de caligrafia consciente. E eu criei um método exclusivo de ensino da caligrafia, o método Além da Letra, que além de te deixar com uma letra maravilhosa, ainda te leva a mergulhar numa arte que vai te ajudar a controlar de vez as suas crises de ansiedade. Se você gosta de escrever, eu tenho um convite para você. Que tal assistir uma aula onde você vai descobrir como transformar a sua letra em letra de artista e fazer disso uma forma de meditação ativa que vai te ajudar a controlar drasticamente suas crises de ansiedade? Clica aqui e vem comigo!